Estamos preparando um repertório, já vou viajar de novo, não paro, né? Mas enquanto isso vai cumprindo aí todos os compromissos da agenda, né? É verdade, é verdade. Você é ligada em esportes, Patrícia? Eu gosto muito de ver assim, né? Mas eu não pratico nenhum. Vai acompanhar os Jogos Olímpicos? Lógico, lógico. Coisa mais bonita que tem pra ver, né? Eu acho que é uma oportunidade de todo mundo estar assistindo, que não vai ver mais, só daqui a um tempo, né? É verdade. E que esporte você mais curte? Eu gosto de natação, mas de vôlei, basquete, eu gosto muito. Futebol também, né? Eu nunca perguntei qual é o time da Patrícia. Olha, eu não tenho time nenhum. Meu time é a seleção brasileira e acabou. Ó, ela não quer se comprometer. Lógico. Minha filha, eu vi que tem de corintiana aqui hoje, não é brincadeira, viu? Não é? Pior que estou de corintiana hoje aqui, né? Olha, mas o batom é colorido. É, é isso. Não é? Está torzinho no meio, né? Olha aí, a Patrícia vai curtir os Jogos Olímpicos. E você? Não é? Você vai ficar ligado ou você nem vai ligar? Não se esqueça da nossa pesquisa. Continue ligando pra cá, os computadores estão registrando aí todos os números. No final do programa tem presentes. E nós vamos ter outro... Oi? O pessoal tá falando o bambolê. O bambolê, mas essa não é essa que você vai fazer, né? É, não. Agora eu vou fazer uma do Roberto Carlos, que chama Se Você Pensa. Não dá pra fazer o trechinho então dessa que elas pediram só? Tá bom. Já? Ela faz. Vamos lá. Olha o pessoal tá sabendo de tudo aí. A gente nasceu com a sua música. Tá certo. Gracie, é a sua geração dela. A gente nasceu com a sua música. Bonito isso. Patrícia vai cantar mais um assim, como um presentão pro público do Mulheres de todo o Brasil. Patrícia Márcio. Dinheiro bora, dinheiro bora, dinheiro bora, dinheiro mora, tudo o que é. Dinheiro bora, 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 Não sei porquê nem ter perdido Dançando juntos na deslobe Dinheiro rola, dinheiro rola Dinheiro a mola do mundo Dinheiro rola, dinheiro rola Dinheiro em falta do mundo Dinheiro sem o ouro, é fonte de poder Todo mundo tem que ganhar Dinheiro em falta do mundo É fonte de poder Muitos tempos, sem a vida de mar Acho que isso é o que eu sei, é o que eu estou E tão longe desse jogo popular Não sei porquê nem ter perdido Dançando juntos na deslobe Dinheiro rola, dinheiro rola Dinheiro rola, dinheiro rola do mundo Dinheiro rola, dinheiro rola 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 E tão longe desse jogo popular Não sei por que ele me fez, que me dico Tantando junto, mas é só ter Dinheiro rola, dinheiro rola Dinheiro amora no mundo Dinheiro rola, dinheiro rola Dinheiro pra todo mundo Dinheiro Dinheiro Dien Dien Dinheiro City City Tonight 點 Dinheiro Brato do mundo Do Dinheiro rola, dinheiro rola Dinheiro amora no mundo Dinheiro me rola, dinheiro rola Dinheiro pra todo mundo É o dinheiro, 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 dinheiro para ninguém roda Dinheiro para todo mundo Obrigada Sem querer o público é que vai sair ganhando também, né Patrícia Porque entrou outra música Entrou outra música do Aré Não vai mal não, aí ela acaba fazendo um ministro aqui Não é o que vocês querem? É isso aí, vamos ver então se o maestro acerta direitinho a outra faixa do CD da Patrícia Pra gente poder curtir, aproveita, a gente curte mais uma música com ela aqui Com certeza, vambora Fôlego não falta pra quem é jovem, né Patrícia? Se tiver ok, a gente vê, tá bom? Ficar sem você Vamos ver qual vai agora, tá ok aí não? Vocês tem o CD da Patrícia, é? Esse novo? Tem? Ah, então tá bom, porque elas conhecem todas as músicas E isso é maravilha, é prestígio pro artista, é ou não é? Maravilha isso Queria aproveitar pra agradecer o meu fã clube que tem no Rio, Simplesmente Pathy Pela força, pelo carinho que eles tem, eles fazem tudo, eles sabem onde eu vou Fazem jornalzinho, é um barato E eu queria agradecer os seus meninos lá no Rio E queria agradecer o pessoal de Cordeiro que eu estive lá fazendo um show ontem Foi maravilhoso Muito obrigada E um abraço Um beijo pra todo o pessoal E esse pessoalzinho de fã clube é muito carinhoso e muito dedicado, né Patrícia? A gente tem sempre que lembrar de agradecer Então vamos curtir sim Mais uma música com Patrícia Márcio E você pensa que vai fazer de mim O que faz com todo mundo que te ama A gente não sabe se pra ficar dormindo vai ter em lugar Você tem ali dinheiro pra te perder E saber o que é bom e o que é ruim É melhor pensar de prece e escolher Antes do fim Antes do fim Da vida a frente Tudo vai ser diferente Você tem que aprender a ser gente E o teu orgulho não vai ir nada Nada Você tem ali dinheiro pra te perder E saber o que é bom e o que é ruim É melhor pensar de prece e escolher Antes do fim Da vida a frente O que? O que? O que? O que? O que? O que? E esse teu orgulho não vai ir nada Nada É Se você pensar que vai fazer de mim O que? O que faz com todo mundo que te ama A gente não sabe se pra ficar dormindo vai ter em lugar E vai ter em lugar E aqui pra frente Tudo vai ser diferente Você tem que aprender a ser gente E o seu orgulho não vale nada, nada Você não sabe não, e nunca vamos saber Que quando a gente ama pra bater Vamos ver se é feliz demais Nada, nada, você não sabe não, não, não E nunca vamos saber Que quando a gente ama pra bater Vamos ver se é feliz demais Nada, nada Valeu! Você está sem todo o Brasil Super obrigada, Patrícia Obrigada a vocês, um grande beijo pra vocês Beijo lindo Tchau